Conversei com a saudade Falei com a solidão Preciso encontrar com ela Ela é minha paixão O que tenho pra levar Já está no meu coração Só falta ligar o carro E sair cortando o chão Já liguei o som do carro Bem antes de sair Só modão apaixonado Pela estrada vou ouvir Com destino a Mato Grosso Eu agora vou partir Preciso ver o meu bem Que está longe daqui Os pneus irão cantar Nas curvas lá distante Mas aqui vai um apaixonado Com as mãos firmes no volante Se acaso o porteiro Falar que ela saiu Mesmo assim vou insistir E procurar se alguém a vir Já liguei o som do carro Bem antes de sair Só modão apaixonado Pela estrada vou ouvir Com destino a Mato Grosso Eu agora vou partir Preciso ver o meu bem Que está longe daqui É o Francisco Vandui Aqui no programa Sertão em festa Cantando bonito Cantando apaixonado Vandui Fica à vontade Para você mandar um abraço Para quem você quiser Quero mandar um abraço especial Para os meus amigos Trio Coração da Pátria Que está aqui presente Coração da Pátria Acabou de cantar Acabou de cantar Semana passada Estava aqui no programa Pois é É uma honra muito grande Estar aqui junto com eles Mariona está aí presente Edu Guerreiro E também minha esposa Vininha Que está aí presente Meu amigo Ney Fernandes Filman A Vininha é a A Vininha é a minha Cinegrafista Cinegrafista É só perde para o Diego Que é o cinegrafista Mais bem pago do canal 7 Ah coitado Eu fiz uma listinha aqui Pode ficar à vontade Mas esqueci de trazer o óculos Mas aqui dá para nós ler Mandar um abraço para o meu amigo Maroni Giovanni E o Bacaninha Lá em Uberaba Ah meu amigo Maroni Meu parceiro de composição Um abraço para você Alô Giovanni Uberaba Abração Também lá para o meu amigo Oripim Conceição dos Alagoas O meu amigo Ataliba de Minas Que é lá de Araguari Compositor Joacir Guarapuava No Paraná Joacir Rolim Apresentador Joacir Rolim Ele veio pelo seu programa Pela internet Eu conheço ele Pela internet também Você conhece ele Então menino Ele é gente boa demais E o Teodoro Cuiabano Você conhece? Também O Teodoro Cuiabano É lá de Cuiabá É locutor Apaixonado E também para o meu amigo Zé Marreiro Lá de Patos de Minas É locutor também Que eu estou falando Silvia Lídia Silvia Lídia Lá na Barra do Garça Barra do Garça E a Zilda Gouveia Isso Também não sei Esqueceu do Xande Barreto Lá em Uberaba Gente boa demais Xande Barreto Você lembrou Bem lembrado Bom demais da conta Vamos cantar mais então? Vamos cantar uma moda Que você escreveu chorando Que que é isso? Essa moda é boa demais Deixa eu checar aí Dançar agarradinho Dançar agarradinho